Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Oh oh, o gatinho está atrás de mim de novo, ele está fulgoso por mim Eu acho que eu vi o gatinho Oh, o gatinho, eu vi o gatinho Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Caraca, o bigodinho do homem Toma, alguém quer o Juninho? Pra fazer um Toma, 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 toma Bora, 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 bora Bil No complexo do limão No complexo Bora, filho Bora, filho Bora, filho No complexo Bora, bora, bora No complexo Bora, bora No complexo Quero aquela força de passar De levantar a cabeça do carro De meter na bola, mas ela é destruída No complexo Bora, bora, bora Entrei na loja da Siway Escamando jeito de prata Ativando o modo rato Conquistei a funcionária Multiplicador de notas Tem que saber trabalhar Depois do afotar comigo Vai querer me procurar Snap, fã, 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 fã Snap, fã, fã, fã Snap, fã, fã, fã Fã, fã, fã As if it was me, that is it for me to get over Fã, 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 fã Vem, 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 vem Pode vir quebrando Vem, rebolando Vão no movimento Vira de lado Tô te caindo Vem, pode vir quebrando Vem, rebolando Vão no movimento Vira, fã, fã, fã Ei, amor Olha bem na minha cara Desculpa, se eu sou assim Não vou eu te magoando Sei que tu gostar de mim Me perdoa, por favor Se eu tô aqui no... Só na via Só na via Só na via Só na via Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho fica doido Tico, 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 tico Toma perinha Fá que a foda com isso aí Vem, 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 dj Me arrasta pra caneta Pode fazer o que você quiser Eu fico de... Pula 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 A culpa é tua Olha como é que você me deixou Oi, Oi Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana Que caiu no vetor da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana Que caiu no vetor da medona Agora consegue, consegue, consegue Olha o que ela faz Olha o que ela faz Canta aí, vai rebolando, rebolando, rebolando Seu tão, 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 tão Do meio de vagar Eu vou desculachar É o Pisaquelo 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 Na movimentação Eu não vim atento Toda vez que você Vem em mim Incendendo uma vina Bebequinha Malvada Descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Oi, quer, quer, quer tomar Ei, bebê Chora a guitarra Veja a roxa Pra amassar Bem gostoso É o seu do tom Simona Ainda assim que não se apaixona por homem nenhum Olha a ceitadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma, pra rabadela, olha a ceitadinha dela Vamos lá no shopping, vou lançar dor de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora o lança Eu se eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete só a festa, fode, 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 fode Fode, 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 fode Eu vou até bater palma, vou lançar dor de cabana A velona falou pra ceitada, na sua grana tô toda a metade Que caiu no vento da minha dona, agora é de santão Vai ele, vai ele, vai ele, vai ele, vai ele Amor, 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 Sua posição pra tu dá várias tapas Rebola por cima e você quer de novo E no seu ouvido seja bem gostoso Mas eu sou boa nisso e você tá ligado Só com a minha risada fica empolgado Vive me ligando, me pedindo mal Eu sou minha xeré que te satisfaz Fica na minha chota, bota com pressão Se machucar, não para não Fica na minha chota, bota com pressão Eu desculpei, eu desculpei Eu desculpei, eu desculpei Então faz um tic tac, jogada, muda pra mim Faz um tic tac, jogada, muda pra mim Eu desculpei, eu desculpei Eu desculpei